Para fazer o coque vamos precisar de gel de cabelo, escova de cabelo, dente, de preferência Dependendo da cor do cabelo, preto ou amarelo E que tenha essas bobinhas aqui na frente, retinha E quem tiver coranja Legenda por Sônia Ruberti Para amarrar nós vamos precisar de um elástico com dois grampinhos E para prender, deixa eu colocar mais perto aqui, a cabeça A gente coloca assim e dá a volta no cabelo Dessa maneira Até prender na lateral Assim Com o elástico fica bem mais firme e não tem risco de cair no meio da água E tem que prender com o grampo Porque se você prende direto o elástico na cabeça, quebra o cabelo Então vamos enrolar o cabelo E prender em volta da cabeça do elástico E no cabelo que está vindo em volta do coque Vamos fazer isso dando a volta Sempre pegando a parte de baixo e a parte de cima E no cabelo que está vindo em volta do cabelo E no cabelo que está vindo em volta do cabelo Ela tem pouquinho cabelo, daria para fazer em menos vezes, mas serve para quem tem cabelo bastante cabelo. O importante é sempre colocar o cabelo de lado com o que você já pôs, e não em cima. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL